Eita que esse vídeo demorou a beça pra sair, hein? Olha que eu tô ensaiando, tô programando, tô pensando, escolhendo há um tempão fazer esse vídeo, esse primeiro vídeo, que aliás é muito difícil, porque você pensa um monte de coisa e não faz nada do que você pensou. Esse vídeo é o primeiro vídeo do meu canal, o canal do meu blog. O meu blog, se vocês não conhecem, ele já existia, mas ele tinha um outro nome. Ele se chamava Diário de uma Noiva de Dieta. Por quê? Porque eu era uma noiva de dieta. E agora eu não sou mais. Na verdade eu não sou mais uma noiva de dieta, eu deveria estar permanentemente, né? Porque com esse corpinho aqui que eu tô, tá brata. Mas é um outro papo, isso aí a gente conversa depois e eu vou explicando melhor. Enfim, não sou mais noiva porque casei. Uh! Aê, glória a Deus! Casei, casei em abril. E agora eu tenho outros interesses, várias outras coisinhas que me chamam a atenção, além de coisas de festa, de noiva, de decoraçãozinha. Eu adoro isso tudo ainda, mas tem outras coisas interessantes também que eu descobri depois que eu casei. Tipo, decoração de casa. Gente, gente, casa. Mal a gente casa, a gente quer virar expert nisso. A gente quer colocar quadro na parede, a gente quer colocar prateleira, a gente quer colocar tapete, nicho. Sei lá, o que mais? Mas a gente quer colocar em casa, a gente não tem dia pra comprar. A gente acha na internet um negócio legal e quer fazer em casa. Então é mais ou menos sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Assim, se eu conseguir fazer alguma coisa, porque... É difícil, mas não é tanto. Eu já fiz uma coisinha, depois eu mostro pra vocês. Vamos falar sobre o que mais? Mas tem várias outras coisinhas que a gente se interessa depois que casa, como comidinhas, receitas. Nunca cozinhei, nunca fui expert em cozinha e ainda não sou. Meu marido que o diga. Já queimei muita comida. Já botei muito sal e arroz. Mas a gente aprende. Tá? Não desistam. E a gente descobre que tem que fazer receitas deliciosas, inovar, variar. Isso é um par. Tá? Pra mim ainda é. Tem que fazer janta. Às vezes sim, às vezes não. Mas enfim, a gente descobre que tem que fazer. E eu também gosto de inventar, adora fazer um bolo, gente. Por isso que eu tô desse tamanho aqui. Mas é isso. E... E o meu blog já existia. Eita, a câmera tá viva. Tá lá. E o meu blog já existia. Então, gente, a câmera tá viva. Tá viva. Enfim. O meu blog já existia. E eu resolvi mudar o tema do blog. Gente, tô muito louca. Vou desligar a televisão. Talvez assim ela pare de se mexer. Porque eu acho que é impressão minha. Sei lá. Tem fantasma aqui. Eu já tinha um blog e o blog tinha esse nome. Então, já tem vários posts lá. Só que como eu resolvi mudar a temática do blog, aquele nome não fazia mais sentido, né? Acho que vocês entendem isso. Então, eu mudei o nome do blog para um nome engraçadinho. Não sei. Estranho, talvez. Mas, o nome do blog agora é Gérsica com G. Gérsica. Por que Gérsica? Porque esse é meu nome. Sim. Escreve com G. Tem um R e um S só. Um S só. Meu nome não tem dois S. Imagina. Coisa feia. Um R e dois S. Não tem Y. Não tem nada. Tá? Já basta ter G e R e S. Só isso. Tá bom? Ok? Então, o nome do... Então, o nome do blog é Gérsica com G. Viu? Fica fácil. Eu podia inventar outro nome, mas... Ai, faltou criatividade. E nada melhor do que o meu nome, né? Que todo mundo escreve errado. Acaba escrevendo certo agora. Ou não. Ou não sei. Ou eu tô falando besteira. É. Mas, enfim. É só você procurar lá na página do Facebook. Gérsica com G. Instagram. Gérsica com G. E o blog é... Gérsica com G. Porto de pressa.com Tá bom? Ah, uma coisa muito legal. Que... Não tinha no outro blog. Mas eu vou fazer aqui, agora. No canal do YouTube, na verdade. Que é mais fácil de conversar com vocês. É... Eu vou pra rua. Eu não vou fazer vídeo só em casa. Eu vou pra rua. Por quê? Eu... Tô terminando minha faculdade de jornalismo. Então, isso tá meio que na veia, né? Fazer reportagem. Então, quando tiver um evento legal, uma exposição... É... Não é vlog, necessariamente. Vlog de viagem. Se tiver, eu vou fazer também. Tem até um post no blog agora. Que foi da viagem que eu fiz pra Lima do Arte. Mas... Se tiver uma exposição legal. Uma peça de teatro. Alguma coisa que eu vá... Que eu acho legal. Eu vou gravar. Se tiver que fazer entrevista, eu vou fazer entrevista. E vou colocar tudo no vlog pra vocês. E no vlog, tudo que eu conseguir gravar também. Eu espero que vocês gostem. E a gente vai ver essa experiência linda nova. Juntos. Tá? Sugestões. Eu tô aí pra receber. Crítica também. A gente tá aí pra ouvir tudo. A gente põe aquela na internet pra isso. E... Se tiver alguma coisa esquisita. No cenário. Na luz. No som. Me avisem. Porque eu sou marinheira de primeiro viagem. Tá certo? Combinado? Então tá bom. Né? Não vou ficar esperando que a câmera não vai me responder. Mas eu espero que vocês respondam aqui nos comentários. Ou na página do Facebook. Ou no Instagram. Ah, vocês escolhem, gente. Muita coisa, né? Então, tá bom. Acho que é isso. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Jéssica com G. E até a próxima. Tchau.